Essa palestra que me foi confiada, traz um tema muito singular, que é o tema valores cristãos para a família. Quais são os valores da família? E o que é valor, gente? Me diga, o que é um valor? Simples, é aquilo que vale para você, é aquilo que norteia as suas escolhas, é aquilo que é uma bússola para você, em meio a um mar agitado. Quem aqui já atravessou um mar agitado com a família? Levanta a mão. Talvez você esteja no mar agitado agora, né? Talvez eu esteja no mar agitado, vivendo realidades desafiantes com a minha família. Mas veja bem, eu repito, valor é aquilo que vale, valor é aquilo no qual eu me pauto para fazer escolhas, é aquilo que me dirige em cada coisa. O que que dirige a sua família? Você já parou para pensar? Tem muita gente que dirige a própria família a partir daquilo que passa na novela. Tem muita gente que dirige a própria família a partir daquilo que passa no filme, nas séries, né? Eu dizia na missa ontem, tem muitas pessoas que não questionam aquilo que é oferecido. Não questionam aquilo que a mídia está oferecendo. Não questionam aquilo que as séries estão oferecendo. Um exemplo básico, gente. Há menos de 15 anos atrás, aliás, há 20 anos atrás, a sociedade, nós, não acreditávamos em metade do que a gente acredita hoje do que é bom para uma família, do que é modelo de relacionamento. 20 anos atrás a gente não acreditava. Por que que agora, de uma hora para outra, a gente começou a acreditar? Será que tem uma geração iluminada que está reinventando a roda, que está mudando a compreensão de mais de 2 mil anos de história? Ou será que existe uma manipulação ideológica acontecendo através da mídia, através da moda, daquilo que se veste, através das músicas, através do cinema? Eu te pergunto novamente, o que que dirige a sua família? Você em casa também. O que dirige a sua família? É importante se perguntar sobre isso. Porque veja bem, ninguém fica sem ser influenciado. Eu digo para você. E nenhuma, às vezes as pessoas falam aí, ai, o jornalismo, como é que fala? O jornalismo parcial, as pessoas falam. Ouça uma notícia daquele jornalismo parcial, imparcial, desculpa, né? Não tem lado nenhum. Aí você começa a ouvir o que os caras estão falando, você fala, nossa, é uma imparcialidade que dá medo, né? Ou seja, a mídia quer te levar para uma direção. As séries querem levar a sua família para uma direção. Mais uma vez eu digo, você que é mais velho um pouquinho, da idade do padre ou mais, você sabe que há 20 anos atrás, a gente não acreditava e não aceitava, e muita coisa que acredita agora e aceita agora. Por que que mudou assim em 20 anos? Será que as pessoas estão iluminadas, ou será que estão sendo manipuladas? Sem, ao menos, questionarem o que recebem. Olha, eu digo para você. Você que é pai, mãe, você que tem uma família, você é sentinela da sua casa. O que é ser um sentinela? Você sabe que na antiguidade, o sentinela, ele ficava sobre as muralhas do reino, né? Por quê? Porque ele ficava ali sobre as muralhas para avistar quando vinha o inimigo. E para dizer, olha, o inimigo está chegando, vamos usar os escudos, vamos contra-atacar, vamos jogar flecha incendiária nele, né? Flecha com fogo. Agora, infelizmente, tem gente que assiste passivamente a própria família ser destruída. Tem gente que assiste passivamente os desvalores desviarem a cabeça dos filhos. A pessoa não senta com a criança para ensinar. Porque veja bem, o dever, eu vou falar sobre isso, o dever de educar é do pai e da mãe, não é do Estado. Quem educa é pai e mãe, com os valores que acredita. Mas a pessoa assiste passivamente, o filho vendo um monte de série, com o celular o dia inteiro. Pai e mãe não senta com a criança com catecismo para explicar. Pai e mãe não abre a Bíblia para ler para os filhos. E depois lá na frente fala, padre, eu não sei porque o meu filho se desviou. Me perdoe a sinceridade, eu sei. Porque talvez, eu não estou te julgando, nem quero que você se sinta culpado, tá? Culpada por coisas que já aconteceram. Talvez você não tinha essa consciência que você tem agora. Mas, a culpa muitas vezes é nossa. Você é o sentinela. Você está ali em cima do muro e está vendo entrar o inimigo, está vendo entrar como o cavalo de Troia, lembra? Aquele cavalo bonito, mas cheio de soldado dentro. Você está colocando para dentro da fortaleza da sua família o que é ruim. E depois você fala, padre, eu não sei porque o meu filho fez essa escolha. Eu não sei porque a minha filha foi por esse caminho. Me perdoe, eu sei. Muitas vezes é negligência da nossa parte. A gente não está fazendo o dever de casa. Ai, padre, mas é tão difícil, eu tenho que trabalhar. Eu sei, eu não quero julgar você, nem colocar peso. Mas eu digo para você, se você não educar os seus filhos, alguém vai educar. Platão falava do conceito da tábula rasa, que a criança é como uma tábula rasa, que alguém vai escrever alguma coisa ali no entendimento, na alma, na consciência da criança. Gente, e o que mais a gente precisa hoje é de cristãos com uma consciência bem formada. Eu digo para você, uma pessoa com a consciência bem formada, você pode jogar ela no meio da Babilônia. Você pode jogar ela no meio do antro dos ladrões que a pessoa continua íntegra. Porque a consciência foi bem formada. Mais uma vez eu te pergunto, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quase ninguém, né? Conto para famílias, né? Esperar o quê? Você tem que sentar com o seu filho e abrir o catecismo para ele e explicar. Quantas vezes você já fez isso com o seu filho? Levanta a mão. Levanta aí o dedo. Quantas vezes? Algumas pessoas, mas tem que estar fazendo assim. Não, levanta ou não levanta? Sim, pronto. Nossa, os gatinhos pingados. Que bom. Mas você tem que fazer isso. Você tem que sentar com o catecismo. Já viu aquele livro amarelo? Eu não trouxe agora que eu não vou usar tanto nessa pregação. Eu vou usar mais a Bíblia. Mas é aquele livro amarelo que tem toda a doutrina da nossa fé. Você tem que explicar para o seu filho. Tem gente que me fala assim, presta atenção no que o padre está falando. Tem gente que me fala assim, ai padre, eu chego do trabalho cansado, padre. Eu preciso relaxar. Eu não consigo. Tudo bem. Pensa comigo racionalmente. Vamos fazer uma conta. Tudo bem. O seu filho tem ali seis anos, sete anos, oito anos e você está muito cansado. Aí você vai deixar ele com o celular para ser educado pela internet. Só que daí você descansa. Só que veja bem. Se você não educa descansando agora, a hora que era para chegar o tempo de você descansar de fato, ou seja, quando ele estiver adolescente, adolescente já não quer mais ficar andando com o pai e com a mãe, já tem vergonha de pegar na mãozinha da mamãe, já quer ficar com os amigos. Ou seja, se você descansa na hora errada, a hora que era para você descansar, aí que você se cansa, porque ele começa a dar trabalho, começa a usar droga, começa a andar com quem não deve, começa a ter relacionamento errado. E quem que vai pagar por isso? Me diga. O problema vai ser de quem? Do pai e da mãe. Então me perdoe, é uma economia de energia burra. Burra. porque se você se desgasta, nossa padre, eu estou arrebentado, mas eu vou fazer agora, porque daqui a 10 anos eu vou estar mais cansado que agora, porque a tendência, você que é jovem, a tendência é piorar, está essa dor na coluna, todas essas coisas, vai piorando com o tempo. Tudo que está no corpo apontando para cima vai apontar para baixo, viu senhoritas? É a tendência, é natural, não tem jeito, chega uma hora que não tem o que segura, você pode colocar dois palitos aqui segurando, não vai, tudo vai para baixo. Então daqui a 10 anos, minha filha, meu filho, que era a hora de você estar em paz, não, ele é adolescente, formei bem, vou acompanhar, claro, pai nunca deixa de ser pai, eu sou padre, mas até hoje, meu pai e minha mãe são meu pai e minha mãe, e na hora que precisam falar alguma coisa, fala alguma coisa para mim, mesmo eu sendo padre com 42 anos. A função do pai e da mãe nunca acaba, mas muda de figura, vai ficando mais leve. Hoje o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe é mais de amizade, não tanto de uma dependência formativa da minha parte, mas veja bem, se você, perdoe a sinceridade, é burro, não quero ofender o burro, aliás, não quero ofender ninguém, se você é burro, burra, e faz a economia de energia na hora errada, vou dar um exemplo, eu estou aqui fazendo uma pregação, eu levo muito a sério, Deus sabe, todas as minhas pregações, ontem eu passei de nove e meia a duas e meia lendo a Bíblia, estudando, rezando, nove e meia da manhã, duas e meia, tirei só o momento do almoço, estudando a Bíblia, rezando, pesquisando, procurando para fazer a homilia de hoje e a pregação de hoje, a homilia de ontem, desculpa, a missa de ontem e a pregação de hoje, eu levo muito a sério, quem me conhece sabe disso, estudando, fazendo pesquisas, então tudo bem, eu me cansei, sim ou não, só que agora eu vou ser sincero, eu estou hiper descansado, se eu quiser não olhar para os papéis que estão ali, eu não olho, porque eu sei o que eu vou falar e pode vir aqui um cavalo aqui no meio dançando funk aqui na minha frente, imagina uma cena dessa, uma égua dançando funk, e eu vou continuar falando o que eu estou falando, por quê? está tudo aqui, eu estudei, eu rezei, então agora eu estou descansando, agora se eu não tivesse preparado essa pregação eu ia estar assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? será que eles vão entender? nossa, não, aquela pessoa parece que não está entendendo, ai meu Deus, por quê? porque eu fiz um descanso burro, meu descanso foi burro, seria burro, não é? não, ali era a hora de eu dar o meu melhor, agora meu amigo, como eu disse, pode vir uma égua prenha dançando funk aqui com a camiseta do Flamengo, que eu não vou estar nem aí para ela, vou continuar pregando, por quê? porque eu estudei, eu rezei, não só estudei intelectualmente, mas eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer que eu fale? eu rezei por cada pessoa que está aqui, eu rezei por você, não sabia quem era você, não sabia quem estava assistindo, eu rezei, então agora, desculpa a palavra, se exploda, só que se eu tivesse feito o contrário, eu estaria extremamente ansioso, por quê? porque eu não sei o que eu vou falar, eu não sei para onde eu vou, você está entendendo o exemplo? sim ou não? é um exemplo para dizer o seguinte, você não pode ter uma economia de energia burra, você não pode descansar na hora que você tem que trabalhar, porque se não me perdoe, tem gente que fala assim, padre eu não aguento, mas eu te pergunto, se der problema o filho, vai ser problema de quem? é o seu vizinho que vai cuidar do seu filho? é a sua sogra? é você meu amigo? minha amiga, é você, então educação é uma coisa que o pai tem que assumir, que a mãe tem que assumir, e não só mãe, viu pais, o pai também, mas uma vez eu digo, você já sentou com o seu filho para explicar os quatro dogmas de Nossa Senhora? dogma, padre, Nossa Senhora? o que é isso? você sabe quais são os quatro dogmas de Nossa Senhora? sim ou não? eu vou ter mais trabalho do que eu pensei gente, será que tem como dar duas horas de tempo para mim? eu vou precisar de mais uma hora e meia, no mínimo, você tem que sentar, depois tem gente que fala assim, ai padre, eu virei protestante, eu era católico, com todo respeito aos protestantes que nos acompanham, muitos acompanham o padre, seguem o padre nas redes sociais, todo respeito aos protestantes, mas quando um católico fala assim, eu deixei de ser católico para virar protestante, eu olho no olho dele e falo, você nunca foi católico, nunca, o que a igreja crê, por que a igreja crê, ai não sei, então você não era católico, é um católico, saco de batata, meia tigela, igual alguns que eu estou olhando, não aqui, só que estão acompanhando em outros países pela televisão, você tem que entender, quais são os quatro dogmas de Nossa Senhora? Virgindade perpétua, a assunção, a imaculada concepção, a maternidade divina, o que esses dogmas significam, o que é um dogma gente? é algo que a igreja viu, isso é uma verdade imutável, ninguém muda, está definido para sempre, isso é um dogma, ninguém vai mudar, e se a igreja falou que aquilo é aquilo, por que? porque tem um sentido, porque de fato aquilo é uma realidade que nunca vai mudar, agora o seu filho não sabe, aliás, você não sabe, ai padre, eu nunca parei para pensar, é, mas de outras coisas você sabe, tem muitos outros assuntos que você é muito bem informado, você está entendendo? presta atenção onde o padre quer chegar, o diabo gente, ele não vai bater no seu muro, ele vai procurar a brecha que está no muro, a brecha que está no pé do muro, a brecha que está no cantinho, onde o muro encontra com a parede, o diabo não é besta, ele não vai bater no muro, ele procura a brecha que existe na sua família, e as vezes a brecha é culpa do pai e da mãe, não quero culpar ninguém, mas eu preciso ser sincero, você precisa sentar com o seu filho, o primeiro catequista é o pai e a mãe, repita comigo, o primeiro catequista, mais forte, o primeiro catequista, não, é para repetir depois de mim, o primeiro catequista, é o pai e a mãe, ponto, mas como é que você vai ser o catequista se você não sabe, ontem eu cheguei na homilia, eu falei assim, olha, eu vou chegar lá, todo mundo já sabe quem é Jeremias, a história dele, aí eu vou só partir de onde eu parei, gastei 15 minutos explicando quem era Jeremias, um católico não sabe quem é Jeremias, agora com todo respeito, você pergunta a pessoas de outras denominações, ele explica até o ano que Jeremias nasceu, para você, ah, é que nós somos assim padre, os católicos são mais abertos, abertos não, é um saco de batata, se não conhece a própria doutrina, se não conhece o próprio catecismo, meu amigo, é um saco de batata, vai apanhar da vida, vai formar mal os filhos, então você tem que conhecer os dogmas marianos, por que que Nossa Senhora é Mãe de Deus, dogma que foi definido no concílio de Éfeso e Constantinopla, de Éfeso na verdade, lá no século V, Existia uma heresia que falava que Nossa Senhora era Mãe só do Filho humano, mas não era Mãe do Verbo Divino, e lá eles definiram, não, não, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então Nossa Senhora é Mãe do Homem Jesus, mas também do Deus encarnado, o Verbo Jesus, depois os outros dogmas, a Virgindade Perpétua, a Imaculada Concepção, sabe, todos os dogmas marianos a gente tem que saber, a gente tem que guardar no coração, ensinar o seu filho, eu estou dando um exemplo, eu podia dar muitos outros exemplos, então o primeiro lugar, o primeiro catequista é o pai e a mãe, veja bem, ai padre, eu vejo que o meu filho está mudando, ele está com um comportamento estranho, você já pegou os cadernos do seu filho, para ver o que ele está aprendendo? pai e mãe católico, tem que ver o que o filho está aprendendo, e se não concorda, vai lá na escola falar com o diretor, ó, eu não estou colocando o meu filho aqui, para você doutrinar ele não, eu estou colocando o meu filho aqui, para você ensinar matemática e português, educação e valores, quem dá sou eu, sou eu, sou eu que sou pai e que sou mãe, agora me perdoe, tem gente que está trazendo o inimigo, para dentro de casa, e está dormindo com o inimigo, já viu aquele filme, dormindo, dormindo com o inimigo, lembra, aquela voz, quem é mais velho, vai lembrar aqueles filmes, diz, domingo à tarde, você está dormindo com o inimigo, ai padre, eu não entendo, meu filho está mudando o comportamento, e o que você fez, para entender, porque o comportamento dele está mudando, ai você sabe, jovens são assim, jovens não é assim não, pai e mãe tem que, sei lá como fala, escafunchar, mexer, sei lá, tem um termo aí, que os mineiros falam, que eu não lembro, tem que, ai ele está estranho, por que o seu filho está estranho, o seu filho é filho de quem? Hein? Me responda a pergunta óbvia, é seu, então você tem que entender, por que ele está estranho, com quem ele está andando, aonde ele vai, o que ele está aprendendo na escola, o que ele está vendo, tem muito pai católico lindo, que reza o rosário, coisa mais linda, até treme na hora de rezar, Ave Maria, Aleluia, está fazendo esse caras e bocas, mas, não forma a consciência do próprio filho, não acompanha o que o filho está vivendo, meu filho mudou de comportamento, por que? Com quem que ele está andando? O que que ele está assistindo? O que que ele está lendo? O que que estão ensinando na escola para ele? Seja escola pública ou particular, pai e mãe tem que acompanhar, e se estiver doutrinando o seu filho, nessas ideologias contrárias ao cristianismo, me perdoe, vai na escola, converse, se for preciso faz um barraco, sabe, faz um show, e diga assim, você não tem o direito de doutrinar a minha criança, eu não acredito nisso, não é isso que eu quero, agora me perdoe, nós estamos com católicos cada vez mais passivos, que aceita tudo o que acontece, que nem eu estava falando na missa ontem, que eu fiz um post, e a pessoa me criticando, falando assim, não, o padre tem que ser uma pessoa de paz, fofinho, bonitinho, legalzão, que está sempre em cima do muro, que diz que todo mundo está certo, que Deus é misericórdia, que todos vão se salvar, eu quase correspondi, você acha que o padre é um bobo alegre, que não pode direcionar os fiéis, que não pode se posicionar, me perdoe, se for para ser um padre desse jeito, eu prefiro me tornar vendedor de picolé ali em cima, você está entendendo, eu fui feito padre para ensinar a doutrina católica, se não quer ouvir, troca de canal, eu já falei ontem, repito, não quer ouvir, para de me seguir, e eu repito o que eu falei ontem, o que a pessoa espera encontrar, no canal do YouTube de um padre, espera que eu esteja lá, comentando o jogo do Flamengo, que diga-se de passagem, a gente perdeu para o meu time ontem, sem ressentimento, não quero provocar ninguém mais, só comentando, enfim, essas coisas a gente tem que lembrar assim, faz muito bem, age na nossa autoestima futebolística, mas voltando ao assunto, o que eu estava falando mesmo, agora eu esqueci, o que eu estava falando, que bom, está melhor do que ontem, está melhor do que ontem, o que a pessoa espera encontrar, porque ontem eu perguntei, se eu perguntasse o que eu estava falando, uma pessoa ia ficar assim, olhando para cima, olhando para o teto, está melhorando, o que a pessoa espera encontrar, no canal do YouTube de um padre, eu não entendo, a pessoa critica o padre, pelo padre ser católico, mas, o padre católico, vai ensinar o que meu Deus, aí se revolta, porque o padre citou o catecismo, preconceituoso, meu amigo, eu sou padre católico, eu não sou vendedor de picolé, se você quer ver outra coisa, vai para outro lugar, se for para eu ir em um lugar, que o meu sacerdote não vai, eu não vou, sabe, não tem como, mas a gente vai aceitando passivamente, é o pai legalzão, é a mãe legalzona, é o padre legalzão, como Jeremias, na primeira leitura de ontem, ninguém pode falar, que ninguém está errado, porque está tudo certo, e quando um profeta, denuncia o mal, ele não está agindo com preconceito, ele está agindo com amor e misericórdia, ele quer salvar as pessoas, quando um pai e uma mãe corrige, ele quer salvar, ele quer educar, ele quer direcionar o filho, saiba de uma coisa, São João Crisóstomo ensinava, eu vou trazer com as minhas palavras, que quando um pai e uma mãe morre, e vai para o juízo diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus pergunta, é a seguinte, o que você fez com o meu filho, que eu te emprestei, que eu te confiei, porque o teu filho, não é seu só não, ele é mais de Deus do que seu, Deus te emprestou esse filho, e ele vai pedir conta, como a parábola dos talentos, você fez render o talento, que eu te emprestei, então mais uma vez eu digo, pega o caderno do seu filho, o tablet, o que ele está aprendendo, e você tem que conversar com o seu filho, você tem que conversar sobre a sexualidade, você tem que conversar sobre os instintos, você tem que educá-lo, para ele ordenar a inclinação dele, para o bem, para o jeito certo, ai padre, eu tenho vergonha de falar disso com o meu filho, se você não falar, a internet vai falar, claro, respeita a idade da criança, a criança tem 4 anos, talvez não é o momento, de falar sobre sexo com a criança, mas vai chegar o momento, que você tem que falar, esses adolescentes, estão tudo subindo para a parede, gente, subindo para a parede, ai mas é assim mesmo, não é assim, tem que conversar, tem que explicar, filho você está sentindo vontade disso, as meninas estão fazendo isso hoje em dia, os rapazes estão fazendo aquilo, mas olha, Jesus pensa assim sobre o sexo, a palavra de Deus ensina isso, sobre o instinto sexual, sobre o relacionamento, vai ser fácil para o jovem? Não vai, mas pelo menos a consciência dele bem formada, ele pode até cair, mas uma hora ele volta, porque tem consciência formada, a gente tem que formar a consciência, dos nossos jovens, das nossas crianças, sobre a sacralidade do matrimônio, sobre a indissolubilidade do matrimônio, olha que palavra fácil para falar logo de manhã, indissolubilidade, você podia dar uma salva de palmas, só de eu ter conseguido falar essa palavra, eu fiquei treinando, brincadeira, na teologia a gente estuda muito isso, mas é uma palavra complicada, indissolubilidade, você que tiver um próximo filho, podia colocar o nome do filho, indissolubilidade, santo Silva, o que você acha? Você sabe o que quer dizer indissolubilidade? Quer dizer que o matrimônio é indissolúvel, ninguém pode quebrar, uma vez celebrado o matrimônio, não autenticamente, acabou, é para sempre, é para sempre, seu filho precisa saber disso, seu filho precisa saber, as coisas segundo Deus, o projeto de Deus, porque a internet está ensinando, o que a internet ensina para as meninas? virgindade para quê? É só um tecidinho, que rompe lá no imen, sai com quem você quiser, é isso que os youtubers estão ensinando por aí, é isso que os youtubers estão ensinando, eles ensinam só a dimensão natural, mas não ensinam o estrago que faz na alma da pessoa, porque existe uma dimensão espiritual, numa relação sexual também, sabe? Então, como o padre já introduziu, e eu quero deixar você bem consciente, que você tem os seus bodes para dar milho, e ninguém vai dar milho para esses bodes, desculpa a analogia, se você não der milho, meu amigo, eles vão dar veneno para os seus bodes, e depois, quem que vai arcar com as consequências? Quem? Quem? Quero ouvir você falar, você, diga assim, eu? É você, o filho é seu, né? Já ouviu aquele ditado, quem pariu o Mateus que o balance? Eu aprendi há pouco tempo que está errado esse ditado, não é quem pariu o Mateus que o balance, originalmente é quem pariu os maus teus que os balance, mas já que a gente já batizou o Mateus, que eu nem sei quem que é esse coitado, vamos continuar falando assim, né? Então vamos lá, eu vou falar sobre valores, o que que é valor? É aquilo que vale, aquilo que norteia, é a bússola, alguns valores cristãos para as famílias, primeiro valor cristão, que eu quero trazer, que é importante para uma família, um valor cristão bíblico, o católico, o cristão, ele honra o pai e a mãe, ponto, esse é um valor, eu quero ler para você, Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 3, Efésios 6, do 1 ao 3, vamos ler juntos, eu estou com a tradução da CNBB, diferente da que o Frei usa, que é da Ave Maria, mas o texto é o mesmo, Filhos, obedecei a vossos pais, no Senhor, pois isto é de justiça, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz, e tenhas vida longa, sobre a terra, está citando aqui, Êxodo capítulo 20, é uma citação, honra o teu pai e tua mãe, para que sejas feliz, quem quer ser feliz? Levanta a mão, quem quer ter vida longa, sobre a terra? Levanta a mão, se você quiser ir hoje, já me fala, que eu falo para Jesus, ele já te leva, quem quer ter vida longa? Levanta a mão, agora levantaram com mais força, depois da minha provocação, se você quer ser feliz, e quer ter vida longa, sobre a terra, você tem que honrar pai e mãe, ponto, esses dias uma pessoa me diz, padre, mas o meu pai e minha mãe, não merecem, você viu escrito ali na Bíblia, honra o teu pai e tua mãe, entre parênteses, se ele merecer, para que tenha vida longa, sobre a terra, para que sejas feliz, você viu escrito isso? Você já viu escrito ali, olha, honra teu pai e tua mãe, se ele for honesto, pagador das contas, não beber, bonito, inteligente, abrir a porta do carro, para sua mãe, lembrar da data do casamento, dar comida para os cachorros, fazer chapinha na sua mãe, cuidar da sogra, fazer massagem no pé da mãe, aí você honra, está escrito isso lá? Sim ou não? Está escrito, honra teu pai e tua mãe, ponto, isso a gente chama na teologia, de imperativo categórico, acabou, é o imperativo, é um valor para a família cristã, a honra do pai e da mãe, e o que é honrar pai e mãe? Cadê os filhos aqui? Cadê as crianças? Fica em pé, só as crianças, se for muito bagunceiro, eu vou chamar de criança, não criança, pode sentar agora as crianças, escuta aqui crianças, estão ouvindo o padre, sim ou não? Criançada, ou está dormindo aí, um pouquinho, um pouquinho, mas acorda agora, você criança, você filho, precisa obedecer, o seu pai e a sua mãe, você só não obedece, se o teu pai e tua mãe, pedir para você negar Jesus, ou pedir alguma coisa, que seja contrário, a palavra de Deus, porque se sobrepõe, Jesus disse, quem ama o pai e a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, mas, veja bem, você precisa obedecer, o seu pai e sua mãe, você desagrada a Deus, quando você desobedece, o seu pai e a sua mãe, você traz desonra, para o seu pai e sua mãe, quando você os desobedece, mas eu estou olhando, esses jovens, essas crianças aqui, olha só a cara de obediente, que eles têm, nossa, tem uma criança, que eu vi ali, a hora que eu falei de obediência, ele até estufou o peito, esse sou eu, não sei, ah, o que que tem, tem muito, é pecado, você sabia? Deus quer que você obedeça, o seu pai e sua mãe, o que que é honrar o pai e a mãe, é trazer honra, é não trazer tristeza, desonra, esse é um imperativo, a família cristã, honra o pai e a mãe, ponto, eu respeito a sua história, talvez o seu pai abusou de você, talvez o seu pai foi um alcoólico, um alcoólatra, eu respeito, mas me pergunto, eu te pergunto, isso muda a palavra de Deus? Sim ou não? Tem gente que fala assim, padre, mas aquele fulano me magoou, assim, assim e assado, eu acolho a pessoa com muito respeito, sobretudo no meu programa, nas terças da noite, é de direção espiritual, acolho o sofrimento das pessoas, eu respeito a dor, mas me perdoe, a minha ferida, não muda o mandamento, que Jesus deu, soube perdoar, ou eu perdoo, ou eu não vou para o céu, simples assim, então, honrar pai e mãe, é um valor para a família cristã, repita, depois do padre, honrar pai e mãe, é um valor, para a família cristã, segundo valor, cuidar do pai e da mãe, cuidar dos idosos, é um valor para a família cristã, você sabia? Pega a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, e depois nós vamos ler o versículo 4, 1 Timóteo 5, 8, e depois 5, 4, o padre vai ler, quem não cuida dos seus, e principalmente dos de sua casa, renegou a fé, e é pior que um infiel, se você não cuida dos seus, repita depois do padre, quem não cuida dos seus, mais forte, quem não cuida dos seus, principalmente dos de sua casa, renegou a fé, e é pior que um infiel, olha o que a palavra de Deus está dizendo, se você não cuida dos seus, sobretudo dos idosos, dos pais, você é pior que um apóstata, o que que é um apóstata? é aquele que publicamente renega Jesus Cristo, diz que Jesus não é o Senhor, diz que Jesus não é Deus, esse é o apóstata, sabe, esse é o apóstata, então, agora versículo 4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro, a praticar a piedade com seus próprios familiares, e portanto aprendam a retribuir aos pais, o que deles receberam, isso é agradável a Deus, que os filhos aprendam, a retribuir aos pais, o que eles receberam, isso é agradável a Deus, cuidar dos pais idosos, prover, nutrir, São João Crisóstomo dizia, que nós precisamos nutrir o nosso pai, e a nossa mãe idoso, em tudo, no dinheiro, no cuidado, é um dever cristão, agora tem famílias nas quais, os irmãos, são preguiçosos, tem muita coisa para fazer, joga tudo só em um irmão, só o irmão cuida do pai e da mãe, esses dias eu atendi uma freira, que ela falou da pressão, que os três irmãos faziam nela, porque ela tinha que sair do convento, para ir cuidar do pai doente, dos pais, e o irmão disse para ela, você não tem filho, não tem responsabilidade, então vem, e eu disse para ela, então o seu ser freira é um teatro, que você não tinha o que fazer, não tinha emprego, não casou, se tornou freira, tem gente que acha que é assim, o cara era sem graça, feio, então se tornou padre, não, a maioria dos padres que eu conheço, eu mesmo tive a oportunidade de casar, não casei, meu pai me disse que foi uma boa coisa, brincadeira, brincadeira, mãe, não ouça essa parte, meu pai é muito sarrista, viu gente, não casei, porque Deus me chamou, para o sacerdócio, mas não quer dizer, por causa disso, que a minha vocação, é assim um passatempo, os irmãos falavam, ah, laiga o convento, você não tem nada para fazer, vem cuidar, não, todos os filhos, tem que cuidar do pai e da mãe, talvez um é solteiro, tem mais tempo, mas o outro também tem que cuidar, o pai é de quem, é só do solteiro? o pai é de quem, é só do mais novo? não, é de todos, cuidar de pai e mãe, é um valor cristão, é bíblico, é agradável a Deus, e não cuidar, o antônimo ali, a oposição é clara, é desagradável a Deus, não cuidar do pai e da mãe, é desagradável a Deus, mais valores, para a família cristã, a educação dos filhos, é um valor, para a família cristã, abre aí agora, em Efésios 6, 4, nós vamos ler várias passagens agora, Efésios 6, 4, já estava em Efésios agora há pouco, vamos voltar, capítulo 6, versículo 4, Amém? E vós pais, não provoqueis revolta, nos vossos filhos, educai-os, com uma pedagogia, inspirada, no Senhor, educai-os, com, educai-os, já é um imperativo, não é assim, ah, se der, você educa, não, educai-os, com uma pedagogia, inspirada, no Senhor, qual é essa pedagogia? Pergunta para quem está do seu lado, qual é essa pedagogia? Sabe qual é essa pedagogia? Sabe? Sabe? Eu também não, se a pedagogia é inspirada para o Senhor, você tem que rezar, e Ele vai te inspirar, como é que eu vou dizer, qual que é a pedagogia? Claro, eu posso dar alguns lampejos, e eu vou ensinar, algumas coisas interessantes, mas, uma pedagogia, inspirada no Senhor, é uma pedagogia, inspirada no Senhor, o pai e a mãe, precisa rezar, e buscar, essa inspiração, essa inspiração em Deus, vamos agora para Provérbios, capítulo 22, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, um livro sapiencial, fantástico, Provérbios 22, 6, Provérbios 22, 6, Achou? Ensina o adolescente, quanto o caminho a seguir, ensina, e ele não se desviará, mesmo quando envelhecer, ensina o adolescente, o caminho que ele deve seguir, e ele não se desviará, ensinar, mesmo quando envelhecer, ensina, você tem que ensinar, porque se você não ensinar, alguém vai ensinar por você, e vai ensinar o que não deve, então, uma pedagogia inspirada no Senhor, eu preciso rezar, eu preciso buscar formação, eu fico admirado, você conhece algum médico, sim ou não? você já viu alguém falando assim, ah, eu quero ser médico hoje, aí amanhã ele pega um bisturi, e sai operando as pessoas, aí, já viu? já viu uma pessoa dizendo, eu quero ser padre, aí no outro dia, ele já sai celebrando missa, é assim? o padre gente, na maioria das vezes, ele estuda quase 10 anos, para se tornar padre, e a hora que a gente se torna padre, depois de ter estudado tanto, a gente olha e fala, nossa, eu não sei ser padre, o médico faz 5, 6 anos de faculdade, faz 4 anos de residência, as vezes emenda numa outra residência, para depois ser médico, você já viu alguém falando assim, eu quero dirigir, sai com o carro cortando o Brasil, sem tirar carteira de motorista, tem uns malucos que fazem isso, mas não é certo, você estuda, você faz aula, ou seja, para ser médico, você estuda, você aprende, você não sai abrindo as pessoas, para ser padre, você estuda, você aprende, para tirar carteira de motorista, você faz as aulas, você aprende, agora para educar os filhos, eles falam assim, eu não sei o que fazer, meu irmão, não tem livro ensinando o que fazer não, ai ninguém me ensinou, tem youtubers católicos fantásticos, tem padres no youtube, tem a canção nova, eu tenho um canal no youtube, o Frei Gilson tem canal no youtube, tem tanta coisa, só não aprende, quem é preguiçoso e quem não quer, para depois ficar culpando o diabo, ai o diabo destruiu a minha família, talvez não seja o diabo, seja a minha, a sua, a nossa, desplicência, ai eu não sei, o médico também não sabia, meu irmão, antes de abrir a sua barriga, o padre também não sabia, antes de passar pelo seminário, estuda, vai atrás, a pedagogia inspirada por Deus, é algo que a gente reza pedindo, mas é algo que a gente vai atrás, padre adolescente, é tão complexo, vai estudar sobre a psicologia do adolescente, ai então quer dizer, que eu tenho que fazer, uma faculdade de psicologia, não criatura, veja um vídeo na internet, de um profissional bom, que já te ajuda, de um padre, de um formador de opinião cristão, ou de um profissional, que seja ético, que vai explicar, da ciência, da química, do cérebro do adolescente, ajuda muito, agora a pessoa, ai padre, eu não sei o que fazer, deixa de ser preguiçoso, cara de pau, essa preguiça, que está consumindo as pessoas, ai eu não consigo educar, é mas para ficar vendo, aquela série lá, o dorama, você tem tempo, ai eu estou maratona, esse dia eu vi uma senhora, vi falar, uma senhorinha de 82 anos, a boca murcha, eu já maratonei, cinco dias no dorama, eu falei, quanto rosário a senhora rezou, nesses cinco dias? quantos versículos da bíblia leu? ai padre, eu sou católico, mas eu não sou fanático, esse aí não é católico, esse é um saco de batata, esse é mentiroso, porque católico lê a bíblia, católico lê a vida dos santos, católico estuda a fé, santo Tomás de Aquino dizia, que a fé só cresce, presta atenção, por duas vias, a primeira é a via afetiva, eu preciso ter um relacionamento afetivo com Deus, senti-lo como pai, senhor, amigo, mas também a via racional, eu preciso entender quem é Deus, eu preciso estudar a vida dos santos, eu preciso estudar a doutrina, ai eu não sei o que fazer, vai atrás de aprender, vai atrás de aprender, o filho precisa ser educado, e você sabe, que o filho, a forma que ele é mais educado, é pelo exemplo, é pelo exemplo, que exemplo você tem dado para os seus filhos, você é daquelas pessoas que reza o rosário, parece que está levitando assim, ai acaba o rosário, já olha para o filho, seu fedido, você não fez o que eu pedi, você parece a sua avó, minha sogra, aquela mulher chata, desorganizada, o rosário já foi para a água, meu filho, o padre Marcelo, sempre me ensinava uma coisa, que quando a gente estiver em um evento, lotado de gente, a gente anda muito em evento, lotado de gente, ele falou, padre cuidado na sua saída, porque as vezes você faz uma pregação maravilhosa, todo mundo chorando, ai você sai lá fora, uma pessoa te fala uma coisa, você dá uma patada, acabou, toda a pregação foi para o ralo, então cuidado para você não ser tão espiritual, eu tenho medo dessa formação tão espiritual, que não forma também o temperamento, que não educa para as virtudes, que não educa a racionalidade, que não educa as inclinações temperamentais, a pessoa reza o rosário, é santinha, mas nossa, vai conviver, o cão chupando manga ficou longe, pior que o cão chupando melancia, é preciso se converter, a criança está vendo, educar pelo exemplo, educar pela formação da consciência, outro valor cristão, muito importante, a família católica, é aberta a vida, a família católica, é aberta a vida, isso é um valor, cristão, católico, ah não padre, quero só ter, quantos casais que eu vejo, eu respeito você, eu sei que essa é uma decisão do casal, eu sei que existem muitas condições, não quero impor nada, mas gente, eu como padre, eu posso dizer para você, a gente que é padre, a gente atende o casal, que está pensando em casar, o casal recém casado, o casal de 20 anos de casamento, o casal de 40 anos de casamento, o casal de 50 anos de casamento, então o padre vai vendo o todo, e quantas vezes eu vejo uma menina, com 28 anos, que teve um filho, e falo, ai padre, é muito difícil, não aguento mais, é muito caro, fralda está caro, tudo está caro, é difícil, aí no mesmo dia, eu atendo uma senhora, de 40 anos de casado, com 60 e poucos anos, que vem chorar para mim, padre, se eu soubesse, eu tinha tido mais dois, onde comeu um, comeria mais dois, agora o meu filho mora lá na Inglaterra, eu estou aqui sozinho, não vejo os meus netos, por que eu não fui menos egoísta, e não tive mais filho, a gente não ia morrer, agora que eu cheguei nessa fase da vida, eu vejo o quanto que seria importante, ter mais filhos, ver meus netos, agora me perdoe, por que a sociedade está tendo tão menos filhos, por que? Ah padre, porque eu quero ter um só, para dar tudo o que ele quer, tudo, aí cresce um menino narcisista, egoísta, não sabe dividir, teve tudo na vida, vai ser um péssimo esposo, e um péssimo pai, porque só consegue ver o próprio umbigo, não era melhor talvez ter dois, três, mas que eles fossem mais modestos, tivessem menos coisas, mas fossem mais cristãos, caridosos, pacientes, humildes, sabe, a família cristã, ela é aberta a vida, é um valor, outra coisa, a família cristã, vê o sacramento do matrimônio, como sagrado, e indissolúvel, esse é um valor, o casamento no cristianismo, no catolicismo, não é brincadeira, não é balela, ele é para valer, como eu disse ontem, não existe casamento, mercado livre, não gostou, devolve para a sogra, e pega o dinheiro de volta, não existe, minha filha, eu sei que talvez, esse rapaz aí, não é o que você pensou, como eu brinquei ontem, você queria um de barriga tanquinho, ele tem barriga bujão, né, você queria um gentil, ele é um tiranossauro rex, com fome, né, uma sensibilidade, que dá medo, grosso, claro, ele tem que melhorar, ele pode, claro, mas é esse homem, acabou, não tem outro, porque eu digo para você, que é casado, sempre vai ter uma mulher, mais bonita, viu rapaz, sempre, até você ir morar com ela, e ver que ela é pior, tem um defeito, que a sua esposa tem, é um cubo, sempre vai ter um rapaz, mais bonito, tá, mas você é casada, casado, acabou, o casamento é sagrado, aí a mulher casada, vai fazer, academia com o personal, aí chega o personal, ajudando, deixa eu te ajudar, levantar o peso, ai padre, que eu fiquei carente, minha filha, vou dizer para você, chega uma fase da vida, eu que sou padre, que escuto casais, que você vai estar carente sempre, se uma árvore olhar para você, você vai falar, me apaixonei, ai, gente, eu atendo vários casais, parece que de 10 para 15 anos em diante, todas as mulheres estão carentes, o marido não dá atenção, de casamento, e todo marido está achando a mulher desinteressante, faz parte, são anos de estrada, vocês já se conhecem, mas aí é a hora de ser homem de verdade, mulher de verdade, e reapaixonar, e dizer, é essa mulher, acabou, é esse homem, acabou, agora, pode aplaudir, agora a mulher, fala assim, ai padre, sabe como é, eu me envolvi, como é que você se envolveu, ai um dia eu estava muito carente, ai, o Ronaldão, que trabalha comigo, eu não tenho nada a ver com ele, porque, está fraco aqui o padre, mas, chegou, e eu deixei ele fazer uma massagem, nas minhas costas, sabe, ai, padre, você sabe como é, oh minha filha, você não é casada, quem tem que colocar a mão nas suas costas, é o seu marido infeliz, não é o Ronaldão, se você deixar o Ronaldão, colocar a mão nas costas, vai arrepiar, então, se você quer casada, aja como casada, põe limite, seu marido pode ser um troglodita, mas nessas costas aí, minha filha, é só a mão dele, não tem Ronaldão, as pessoas, falam, eu me apaixonei, se apaixonou, me perdoe, porque, foi além do limite, tem que colocar limite, tem que agir, como casado, mais um valor, o meu tempo já acabou, e eu não falei 5% do que eu queria, eu acho que eu vou pedir para o Frei, me dar mais umas duas pregações, vamos lá, outro valor, a família, recebe a sua identidade de Deus, a família, é o que a Bíblia diz que ela é, ela não é o que a mídia diz, ela não é o que o youtuber diz, ela não é o que a novela diz, o catecismo da igreja, presta atenção, ele diz o seguinte, a família não define a si mesma, ela foi definida e constituída por Deus na sua essência, número 2.205, acabou, a família quem define é Deus, quem diz o que a família é, é a Bíblia, não é a moda, é um valor católico, cristão, outro valor, que hoje no meu tempo já acabou, a família, na família católica, o perdão, e a verdade, precisam imperar, a família católica não pode ser uma família construída na mentira, na qual se mente um para o outro, as vezes a gente, eu fiz o programa para ser feliz dessa terça, sobre mentira, está bem explicadinho, não vai dar para o padre falar isso agora, eu trouxe o catecismo, eu trouxe a Bíblia, depois você vai lá no Canção Nova Play, e vê o para ser feliz da terça passada, mas não pode ter lugar para mentira na família católica, os pais tem que ensinar os filhos para a verdade, para dizerem a verdade, para viverem na verdade, para assumirem a verdade que é Jesus, sabe, os pais, tem que viver a verdade, a cumplicidade, dizer para o outro, onde o outro vai, tem gente que é assim, minha mulher quer saber onde eu vou, meu amigo, quem não diz onde vai é solteiro, você não casou infeliz, quem não dá satisfação é solteiro, agora o homem casa, a mulher casa, e quer continuar vivendo como solteiro, não quero dizer para minha esposa onde eu fui, não quero partilhar quanto que eu ganhei, meu amigo, não é vigilância, é transparência, no casamento, o homem tem que saber de tudo da vida da mulher, a mulher tem que saber de tudo da vida do homem, é um time, não são concorrentes, é um time, então não pode ter espaço para mentira, não pode ter espaço para falta de perdão, eu falei ontem na missa e repito, a mágoa vai acontecer, o desencontro vai acontecer, é inevitável gente, nós somos humanos, mas como diz a carta de São Paulo aos Colossenses, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, porque se você não perdoa, isso vai adquirindo outros nomes, você começa a magoar o outro, o espaço, a distância começa a se construir entre o casal, aí o diabo entra, fica magoada, a mulher fica com dor de cabeça, oito meses, não preciso ser mais explícito, porque tem crianças aqui, toda noite com dor de cabeça, aí o homem começa a não falar para onde vai, onde você foi? Fui almoçar na mamãe, porque o seu feijão não é como o dela, já viu a história? O cara, a mulher casou, e nunca conseguiu fazer o feijão com a da sogra, e o marido sempre reclamando, reclamando, aí um dia ela foi na casa da sogra para aprender a receita, o que ela descobriu? Que a sogra queimava o feijão todo dia, e o menino acostumou a comer feijão queimado, e o dela estava sem queimar, ele não gostava, é assim, mas tem que perdoar, porque se você não perdoa o diabo entra, aí vem a diferença, aí vem a distância, casamento, vida do casal, não tem que ter distância, tem que ter proximidade, tem que ter partilha, você que é casado, casada, tem que ser enxerido sim, eu fico, acho cúmulo, que o marido coloca a senha, e a mulher não pode olhar no celular dele, se ele tivesse alguma coisa para esconder, se ele não tivesse alguma coisa para esconder, ele faria isso? ó meu amigo, você está escondendo o que da sua esposa? ela é uma só carne com você, você está brincando com o seu casamento? sabe? deixa a sua esposa olhar o seu celular a hora que ela quiser, agora tem marido que tem senha criptografada, só reconhece a retina mais profunda do olho para abrir, o que você está escondendo da sua esposa? claro, ela pode ver aqueles memes tirando o sarro do Corinthians, isso não tem problema, mas outras coisas, não tem que estar ali, as traições começam pelo zap zap hoje, pela internet, aí o marido carente que vai conversar com a ex, você não tem que conversar com a sua ex meu irmão, claro, se aconteceu algum erro na sua vida, na minha vida, reconheçamos, peçamos perdão a Deus, busquemos ajuda e levantemos, mas não é porque você caiu, que você tem que ficar na queda, não, não, se levanta, recomeça a sua vida, peça perdão a Deus, confesse-se, peça perdão a quem você magoou, e bola para frente, vamos levantar, então, o perdão é um valor, a verdade é um valor, na vida cristã, último valor, porque já está na minha hora mesmo, e como eu disse, agora eu cheguei a 6,5% do que eu ia falar, eu tenho estudado muito essa questão das famílias, já faz tempo, mas não deu para falar tudo, mas não tem problema, foi o que Deus quis, e eu nem vou rezar com vocês no final, que o padre já vai buscar o Santíssimo, nós vamos ter um momento de adoração, fantástico, mas o último valor que eu quero trazer, na família católica, existe sacrifício, um se sacrifica pelo outro, um dá a vida pelo outro, assim como Cristo, amou a igreja e deu a vida por ela, olha só, o que a familiares com sócio, a encíclica fantástica sobre a vida da família, no número 26 diz, os pais, a família, sacrifiquem-se para criar uma atmosfera de amor e acolhida para as crianças, crescerem e se desenvolverem bem, olha só, o que o documento da igreja, sexualidade humana, verdade e significado, no número 51 diz, certas graves carências, ou desequilíbrios, que se realizam por parte dos pais, por exemplo, a ausência da vida familiar, o desinteresse na educação, a severidade excessiva, muita punição, são capazes de causar nas crianças, distúrbios emocionais e afetivos tão intensos, que por vezes, as marcarão por toda a vida, é necessário que os pais encontrem tempo para estar com filhos, com os filhos, entreter-se com eles, dialogar com eles, os filhos são a sua tarefa mais importante, se bem que aparentemente, nem sempre rendosa, não dá dinheiro, mas são mais importantes do que o trabalho, do que as distrações, do que a posição social, o pai e a mãe se sacrifiquem, para dialogar com o filho, para ensinar, para brincar, para estar junto, encerro com uma história, eu estava há poucos dias na casa dos meus pais, e ajudei muito a minha irmã, com os meus sobrinhos, a cuidar dos meus sobrinhos, tenho um sobrinho de 6 anos, e uma de 3, e eu levei o sobrinho de 6 anos, no shopping ali perto de casa, onde tinha aqueles carrinhos, que as crianças amam dirigir, eu tinha levado ele no ano passado, ele tinha amado, curtido, buzinado, e eu me senti otil, coloquei um boné e um óculos escuro, para ninguém me reconhecer, coisa que adiantasse, com dor e média altura, ô padre, ô padre, ô padre, e fui lá, levei esse ano de novo, sabe o que eu vi? ele já quase não coube no carrinho, andou 5 minutos e falou, ah tio, cansei, daí eu olhei para ele e falei, não, mas o tio pagou meia hora, e depois a minha irmã me disse, você viu, está passando a fase, essa fase não volta mais, ele não quer mais carrinho, daqui a tempo ele não vai querer mais andar com a mamãe, nem com o titio, já foi, ele vai ser adolescente, ele vai querer as namoradinhas, ele vai querer os joguinhos, ou seja, a fase que você perde do seu filho, acabou, não volta mais, se você deixa de se sacrificar hoje, para brincar com o seu filho, acabou, não volta mais, se você deixa de se sacrificar hoje, para educar o seu filho, naquela idade dele, acabou, que nem o meu sobrinho, ele não é meu filho, mas eu quando estou lá, eu tento ajudar, mas eu já me senti o tio mais frustrado do dia, falei, ah, não quis brincar, eu paguei o carrinho para ele, a minha irmã, a minha mãe mais experiente, já falou, não, fica tranquilo, Adriana, que a fase já passou, falei, ah, que bom, entendi, eu não sou pai, mas estou aprendendo também, mas eu estou dizendo para você, passa, acabou, se você não educou, não brincou, já é Elvis, não dá, acabou, então, acorda, acorda, a sua família, é o seu maior tesouro, seus filhos são o seu maior patrimônio, educa, esteja junto, gasta tempo, se sacrifica, é isso que Deus espera de você, e nada mais, amém?